Finalmente, mas finalmente, foi encontrada a misteriosa que anda a bancar as despesas do Xander. Hoje, em primeira mão, primeiro, encontrou-se a mão com o anel, logo vê-se que é alguém de muito dinheiro, e o fato que ele usou, e o cabelo, logo descobriu-se a misteriosa que tem bancado todas as despesas do Xander. Subscreva, e não esqueça de ativar o sino de notificação para mais. Se inscreva, e não esqueça de ativar o sino de notificação.